E aí meus pro players, CBX Games aqui pra mais um vídeo de Armwastling Simulator aqui do Roblox E é o seguinte pessoal, no último vídeo que eu fiz, eu tomei uma surra pra todos esses bosses aqui Até pro Bully mano, só que eu consegui derrotar o Bully e o Professor mais pro finalzinho do vídeo Mas nesse vídeo, o meu objetivo é derrotar todos os bosses do Bully aqui mano, até o campeão O campeão aqui vai ser o nosso maior desafio Então bora mano, começar a treinar aqui, ficar muito forte e vencer todos os bosses Só que antes pessoal, de eu treinar aqui mano, meus bíceps pra eu ficar bodybuilder mano e derrotar todos os bosses Deixa o likezão aí no vídeo e agora bora começar aqui a testar nossa força contra os bosses Vamos aqui ver quais que a gente consegue derrotar, mano, eu treinei um pouquinho em off aqui, admito Vamos ver aqui o Bully, vai lá Bully, vamos, vem comigo mano, toma aqui ó, já perdeu meu parceiro, já era Bully Tchauzinho pra você meu amigo Vamos aqui no Professor agora, vamos testar nossa força contra o Professor mano O Professor é um pouquinho mais forte, só que a gente também tá bodybuilder Olha isso aqui mano, tá disputado o negócio Uma hora eu bato, outra hora o Professor apanha mano Já era pra você Professor Agora o Rato de Academia O famoso duro Vamos aqui no duro Pega na mão do Rato de Academia e vem comigo Rato de Academia Você vai perder pra mim Mano, o Rato de Academia é muito forte Então já encontramos aqui o nosso primeiro desafio Nosso primeiro desafio vai ser vencer o Rato de Academia Então bora treinar aqui pra ficar muito forte Deixa eu pegar meu halter de novo aqui pessoal Perdi ele da minha mão aqui Me dá aqui meu halter de... Mano, 4kg Agora o negócio flui meu amigo E tem uma coisinha aqui que ajuda a gente a ficar forte mais rápido Que no caso são os pets E cara, no último vídeo que eu fiz Vocês viram no finalzinho do vídeo Que o cara quis me mandar uma trade ali E eu tava falando que trade o quê? Não quero trade não Só que eu acabei aceitando a trade E o cara me deu os seguintes pets Três pets raros aqui mano E um pet lendário Então vamos equipar nosso pet lendário Que é muito roubado Tem como editar o nome dele? Deixa eu ver Tá, de azedo vai pra inscritos mano Inscritos Isso escreve errado O português agora mano Se revirou no caixão lá Inscritos Inscritos É assim mesmo que escreve? Acho que é né Tomara que seja Meu Deus Tá, então vou equipar aqui Agora vocês que são meus inscritos Estão comigo aqui no jogo mano Olha isso aqui Vocês estão aqui ó Vocês não são feios igual esse bichinho aqui não Tá, pelo amor de Deus Vocês são bonitos E bonitas Só que esse bichinho é horroroso Meu Deus Olha isso aqui mano Então vamos treinar a força no braço Aqui é bodybuilder meu parceiro 4k, 6k, 7k, 8k, 9k, 10k, 11k, 12k, 13k, 14k Mano, nós estamos muito forte Vamos tirar esse halteres? Não, na verdade vamos olhar aqui Quantos que precisa pra derrotar ele? Cara, precisa de apenas 5k de força Já estamos aqui muito mais forte que isso Vamos desequipar nosso halteres E vamos aqui vencer então O duro rato de academia Vem aqui mano Chama no braço Vamos lá galera Vamos vencer aqui cara Já estamos quase vencendo E vencemos Já era pra você ratinho de academia Vai malhar mais que você tá fraquinho pra nós já Nosso próximo objetivo agora pessoal Nosso próximo desafio na verdade É o chefão da máfia O extremo aqui Parece cara Que é 47 de força Então temos que treinar um pouquinho mais Só que com o nosso pet lendário aqui Ficou muito roubado né cara Agora é muito fácil a gente ficar forte Vamos pegar de novo aqui então Mais um halteres Na verdade bora pegar aqui logo Uma barra grande mano Eita, agora vai Chama Aqui é bodybuilder meu parceiro Toma 18k 20k 23k Cara, agora sobe de 2 em 2 Olha isso aqui mano Acho que eu posso pegar um melhor também né Pelo amor de Deus Aqui tá muito ruim pra nós já mano Já podemos pegar aqui um bitelo ó Olha o tamanho dessa barra velho Chama Aqui é bodybuilder meu parceiro Vamos lá Vai, vai Build Vem monstro Mara Vamos ficar forte mano Acho que já dá pra derrotar ele Vamos lá então E vamos vencer aqui O chefe da máfia pessoal Que é nosso penúltimo desafio Ainda temos aqui o campeão Que cara, olha a força Precisa pra derrotar ele 527 mil de força É muita coisa mesmo Vamos aqui então né Enfrentar o chefão da máfia E já era pra você Chefão da máfia Você não vai aguentar mano Eita Ele tá muito forte Deixa eu caicar rápido Ah não dá mano Não dá, não dá Ele tá muito forte mesmo A força recomendada Ele dá não Deixa ele ganhar Desisto Muito bem Você ganhou cara Vou treinar mais um pouco E vou voltar cabuloso Pra cima de você Bom, vamos voltar a treinar aqui então Pessoal Na nossa barra gigante aqui Vamos pegar ela Já pegamos ela E chama Aqui é bodybuilder Bora 1, 2, 3 Vamos monstro Treina, treina mano Treina, vai, vai, vai Vamos fazer várias repetições aqui Já estamos com 90 mil de força 95 e agora 100 mil de força Olha aí Conseguimos até o emblema aqui O emblema concluído Você alcançou os 100 mil de força Aqui é bodybuilder meu parceiro Não tem caô Olha o tamanho desse bíceps aqui Cara Não, tá meio Tá meio fraquinho né No jogo tá melhor Vamos lá então Desequipe essa barra aqui pessoal Vamos aqui mano No chefe da máfia de novo E agora já era pra ele né Pelo amor de Deus Estamos aqui com 141 mil de força Nossa cara Estamos muito bodybuilder Olha isso aqui Já era pra você Chefe da máfia Você não aguenta Você não aguentou Você perdeu mano Já era pra você Agora nosso desafio É o campeão Como diz a regra Quem derrota o campeão É o novo campeão Então vamos mano Ser o novo campeão Aqui desse jogo Se eu não me engano Tem mais mapas aqui também né Tá falando aqui 15k de vitórias Escapa da escola Então provavelmente É um outro mapa aqui Mano Vamos derrotar esse campeão Então vamos ver Como é que é o outro mapa né Vai que rola um episódio 3 Desse jogo aqui Cara a meta aí É 20 likes Se tiver 20 likes O vídeo Eu faço uma parte 3 Se vocês estiverem gostando É claro Então vamos lá Aqui é bodybuilder Meu parceiro Bora agora Conseguir 500k de força Pra derrotar logo o chefe Que o chefe É o nosso maior desafio Cara eu não posso pegar Uma barra maior não Tô me sentindo meio Fortinho pra essa aqui já Já posso cara Posso pegar essa de 50 mil Olha o tamanho disso aqui mano A barra maior que eu Meu Deus do céu Tô me sentindo aqui Uma formiguinha levantando Uma folha Tá ligado Porque pra quem não sabe A formiga é o inseto Mais forte do mundo Então se for comparar Mano Eu tô me sentindo Uma formiguinha aqui De tão forte que eu tô Meu parceiro Vamos lá então Aqui é bodybuilder Chama essa barra no peito E vamos conseguir Vamos conseguir nossos 500k de força Aqui velho 300k 316 Tá subindo muito rápido Aqui pessoal E quanto que eu preciso mesmo É 500k certo né Ou é um pouquinho mais É 500k e 14 Ou não 500k e 27 Então vou fazer o seguinte Quando eu tiver com 500k aqui Eu volto pro vídeo Não ficar muito grande Tá pessoal Bom até que foi rápido mano Já voltei aqui Tô com 479 de força E eu equipei mais pets Olha isso aqui Tô cheio de pets Atrás de mim aqui bicho Caramba Tô parecendo um motoboy Cheio de cachorro Atrás aqui Quando passa Num bairro aí Que tem cachorro Motoboy passando É cachorro juntando o bicho Olha o cara passando na frente Que isso mano Esse pet maluco aí Olha o tamanho dos pets Do cara velho Que que é isso velho 409k de força O bicho aqui ó O bicho tá com a esquina coringa Beleza Sai fora mano Tô tampando minha tela Esses pets gigantes Cara eu passei do ponto Já tô com 800k de força Aqui já bicho Tô mais forte que o Hércules Aqui já Então vamos vencer aqui Esse boss E vem em mim Bozinho Vem aqui Chama no braço Que nós vamos ganhar de você E agora somos O novo campeão Mano o que que é isso O bicho é forte demais velho Olha Não dá aqui galera Tô clicando muito rápido Que eu tô com o notebook né Tô dando um clique aqui duplo E não consegui vencer O bicho é muito forte mesmo Então vamos treinar mais um pouco aqui Quero treinar a força da mão agora vai Vou quebrar seus dedinhos boss Vamos pegar aqui nosso aparelho de aperto E vamos apertar esse negócio Vamos subir nossa força da mão aqui Que eu vou quebrar os dedinhos dele mano Vamos pegar aqui pessoal 100k de força da mão Que eu acho que já tá bom 100k aqui A força da junta tá pouquinha Porque eu não treinei a força da junta ainda Treinei bem pouco velho Só testei como é que funciona mesmo Vamos treinar um pouquinho a força da junta Antes de enfrentar o campeão de novo né Porque tá bem baixinho aqui a força da junta Vamos descer o soco nesse negócio Tá subindo aqui bem rápido Vamos deixar aqui mano 100k também vai 100k já tá bom Vamos lá Já posso vir pra cá né Então vamos bater aqui também Como é que é? 3k posso bater aqui também Então vamos bater aqui mano Aqui é 15k Vamos bater aqui então mano 100k já Beleza Agora campeão Você já era Estamos muito forte 800k de força no bíceps Força na mão 100k mano Força na junta 109k Você é louco mano Vai ser GG que vem sendo o campeão Vamos aqui lutar com ele então Chama no braço o campeão E você já era Mano o campeão é muito forte velho Olha isso aqui Mano vou ter que usar o clique rapidasso aqui Toma 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 Clica 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 E vencemos o campeão mano Que que é isso? Rapaz vencemos o campeão aqui velho Só que eu quero ficar mais forte Pra eu conseguir escapar da escola aqui Então vamos treinar mais um pouquinho velho Pra gente vencer o campeão com mais facilidade Bora pegar a barra aqui gigante Nosso altera aqui mano E vamos levantar esse negócio Chama a barra no peito aqui meu parceiro Vamos ficar aqui com mais de um milhão de força Que aí eu acho Que a gente consegue vencer bem fácil ali o campeão Porque é 500k pra vencer ele Um milhão é duas vezes né 500k então mano É basicamente bem facinho de vencer ele aqui com um milhão né Eu acho Vamos ver Vamos fazer o teste lá nele Já estamos aqui com um milhão e cem mano Acho que já dá aqui pra vencer ele bem rapidinho Pessoal Vamos fazer o teste Vamos lá então campeão Vem de novo meu parceiro Vou vencer você mais uma vez Mano ele é muito forte mesmo Que doideira Vai 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 Perde 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 Aí ganhamos de novo Só que cara Ganha 600 troféus por cada vez Aqui que eu venço o campeão Tem uma luta automática aqui Mas como é que funciona isso? Deixa eu ver Luta automática Campeão Como é que funciona? Toda hora eu fico lutando aqui Mas eu tenho que clicar? Não cara É tudo automático Oxi Então eu posso fazer basicamente isso aqui Ficar vencendo ele toda hora E ir pro novo mundo ali É basicamente isso Cara Olha isso aqui Tem como automatizar o negócio Esse jogo aqui não é tão mercenário não pessoal Vários jogos cobrariam Um game pass aqui De sei lá mano 500 robux Pra isso acontecer Tá ligado? Tipo Game pass de treino automático Cara Certeza que vários jogos fariam isso Mas é o seguinte Chega aqui de luta automática Chega mano Como é que cancela esse negócio aqui Cancela Para de lutar Chega de luta Mano O que é isso? Oxi O negócio bugou Vai estar lutando com o vento aqui Caramba mano Estou lutando com o vento agora Beleza O vento é forte Principalmente no furacão Chega de luta automática Meu Deus Chega de lutar Meu Deus do céu Vai 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 Vamos vencer mais uma vez só E já tá bom já mano Caramba Coitado do campeão Perdeu tanto aqui Já tá se sentindo um fracassado já De campeão Pode mandar o nome dele pra fracassado Mas enfim pessoal Objetivo concluído Vencemos todos os bosses Se vocês quiserem uma parte 3 aqui Desse jogo cara A gente escapa da escola Vai pra outro mapa E vê o que dá pra fazer lá no outro mapa Então a meta é 20 likes E comenta aí Grava a parte 3 Então é isso Deixa o like Se inscreve Clica aqui do lado Pra assistir mais vídeos do canal E até daqui a pouco No próximo vídeo Tchau 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 Tchau